Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês como vocês tocarem a Beacon Life e dançar. E assim, pra cada delas, digitar lugares e escrever pra vocês falarem o buraco do perfil. Então tá carregando, tô carregando pra vocês. Então gente, aqui já carregou aí sempre, né gente? Vocês devem ver muito bem onde vocês estão, o que vocês vão fazer no jogo, né gente? Porque tem gente procurando namorar no jogo, né? E você não pode fazer isso, né gente? Aí eu vim aqui nos meus estilos, meus estilos, e eu vou escolher uma maquiagem mais super, né? Então pra maquiar minha boneca eu vou vim aqui na maquiagem. Você tá dizendo, meu Deus, como é que eu maquio ela? Eu perco a maquiagem e só tá passando a cor. Então você vai vim do lado dela aqui do lado, né? Pra vocês não escolherem, né gente? Aí eu vou colocar um rosa aqui, um rosa... É, esse rosa, né? Aqui o olho, eu vou escolher a cor do olho dela, eu quero tirar esse verde, né? Eu vou, né, vim aqui também, debaixo do olhidão. Deixa esse aqui, olho de gato, muito bonito. Aí eu quero vim aqui na boca. Cadê a boca? Boca. Boca. Então eu vou escolher a minha cor pra boca dela. Ok, agora eu escolhi. Aí eu vou salvar. Já tá salvando, salvou. Aí eu vou vim aqui. Aí eu vou viajar. Trabalho. Não, trabalho tá acontecendo. Gente, peraí, tá? Aqui eu vou ver o negócio aqui no jogo. Então, gente, aqui eu vou vim aqui nesse primeiro, né? Aí tem aqui vários lugares. Por do sol, na noite. Na boa. Na boate. Então, gente, eu vou dar uma pausa quando eu vou carregar. Então, gente, eu tô colocando. Aí... Aqui meus amigos, né? Ah, eu escolhi a cor, né? Aí tem um público, né? Gente, que trabalha aqui, né? E aí, gente, tá lá, gente. Não sei acabar. E aí, tá? Eu vou comprar uma bebida Meu pedido 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 E ela não trouxe o meu pedido É uma cerveja Vou tirar uma foto Gente, isso é muito caro Vou tirar uma foto dessa Tá colocando no meu Ele tá carregando Agora eu vou no meu perfil pra ver Agora eu vou ver no meu perfil Como tá dando minhas coisas Ai, vai dar minhas coisas, né, gente? Esse foi o vídeo Se você gostou, se inscreva-se no canal Deixa o seu like E se inscreva-se no canal Pra você não perder nenhuma notificação Bye, bye E aí 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 Obrigado.